Música Inaugurada em 1º de junho de 1998, a Central de Serviços ao Cidadão Tudo Fácil tem a função de concentrar em um único espaço físico os serviços que a população mais precisa. A rede disponibiliza mais de 780 serviços. A rede Tudo Fácil atende em torno de 450 mil serviços neste quadrimestre, distribuídos nessas três unidades. A unidade Centro, Avenida Borges de Medeiros 521, a unidade Zona Norte, na Domingos Rubo, número 51, e a unidade Sona Sul, localizada na Venceslau Escobar, número 2666. O objetivo principal é a melhoria da qualidade da prestação do serviço público, rápido e resolutivo, que minimiza o tempo e esforços dos usuários. Considerando os outros serviços que eu acompanho, fóruns e bancos, em razão do meu trabalho, da minha atribuição, eu considero que o serviço que eu vim fazer hoje aqui tem uma brevidade, tem um atendimento rápido. Os atendimentos itinerantes da rede são coordenados pela Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Regional, proporcionando à população que reside em comunidades carentes, atividades de inclusão social e disponibilizando gratuitamente a confecção de documentos. Nós vamos até o interior do estado, de carro, a convite das prefeituras, para fazer CPF e também os outros serviços da rede Tudo Fácil. O Tudo Fácil Eletrônico permite o cidadão receber em qualquer computador notícias publicadas por sites concentradas em um só portal. O cidadão pode fazer um portal eletrônico, vários serviços, ele pode obter informações sobre os documentos, você sabe fazer carteira de identidade, carteira de trabalho, obter a segunda via do CPF, segunda via de conta de água, luz, emissão do atestado antecedentes, emissão do alvará de folha de corrida, são serviços prestados de forma eletrônica. Os usuários também podem acessar a internet gratuitamente no local. Eu venho aqui no Tudo Fácil usando a internet, que é muito boa, para verificar, entrar no site, no site ENEM, teatros, mais informações, assim, que eu não tenho acesso à internet em casa. Então, o Tudo Fácil já é uma forma de dar a oportunidade de te entrar, de verificar as vagas, de tajos, de emprego.